Estamos aqui reunidos para manter o sentido vivo da tradição no Brasil. Não aponte esse dedo, infelizmente eu vou excelência. Não aponte esse dedo, são os dedos do jatinho, o senado pagou. Não aponte esse dedo pra cima de mim, não aponte esse dedo. Não aponte esse dedo pra cima de mim, não aponte esse dedo. POR ENELLO, TERCEIRA CATEGORIA